Fala Marujus, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar na prática jogando como é que você libera as camuflagens do Warzone 2. Você pode liberar qualquer camuflagem só jogando a versão grátis do game, não precisa de multiplayer. Mas pra isso acontecer você vai precisar seguir todas as dicas desse vídeo. I, I, I don't understand. Então fica até o final pra não perder nada. Não. Eu vou te mostrar na prática, eu vou mostrar a gameplay, mas se você não entender a lógica por trás das camuflagens não vai adiantar de nada. Então isso aqui é muito importante. Aqui no menu do game, quando você vai selecionar e montar o seu loadout, você vem aqui na sua classe e por exemplo, eu peguei ataque 56. Você vai clicar aqui em armeiro, aqui em cima em personalizar e depois camuflagem. E aqui tem a camuflagem e como você vai liberar cada uma delas. Cada desafio de camuflagem pode variar de acordo com a arma, então não é todas iguais. Ou seja, não quer dizer que o mesmo desafio da ataque 56 vai ser pra uma M4 e vice-versa. Mas na maioria, em suma, é quase igual. Muda um ou outro desafio. No primeiro desafio da ataque 56, eu preciso obter 50 baixas. Já a segunda camuflagem, obtenha 10 baixas duplas com ataque 56. Aí é um pouquinho mais difícil baixa dupla, mas é somente 10, tá tranquilo. No terceiro desafio, obtenha 50 baixas mirando com ataque 56. E no último desafio, obtenha 15 baixas com tiro livre utilizando ataque 56. Diferente de outros Call of Duty's e até mesmo do Warzone 1, aqui tá muito mais fácil você liberar a gold. Quando você libera as 4 camuflagens, você libera um desafio extra pra liberar ouro, que seria obtenha 3 baixas sem morrer 10 vezes com ataque 56. Então, feito esse total de 5 desafios, 4 pra liberar o desafio da ouro, e fazendo a ouro, 5 desafios, você libera a camuflagem dourada. Olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha esses raios de luz. Olha lá, então olha lá, olha que bacana. Olha lá, 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 bonito. Jogue com armas que você tem acessórios, jogue com armas boas, tente pegar camuflagens em armas boas. Não tente pegar camuflagem logo de cara em uma arma muito ruim ou muito específica. Porque jogando com arma boa, além de você liberar facilmente uma camuflagem pra aquela arma, você vai poder utilizar ela em outras armas. Tem um vídeo aqui no canal, já falando de como evoluir a arma muito rápido no modo saque. Evolua sua arma, deixa ela um pouco melhor, antes de partir pras camuflagens desse vídeo, beleza? É muito importante que você defina suas vantagens, o seu pacote de vantagens, de forma correta. No primeiro pacote de vantagens, eu coloquei oportunista pro modo saque. Por quê? Porque você reabastece a munição e adiciona uma blindagem extra a partir de jogadores caídos. O foco no modo saque é justamente você entrar em conflitos, é você eliminar jogadores pra fazer as challenges da sua arma. Então se você vai entrar em conflito, nem sempre você vai ter munição disponível, dependendo o quanto de jogadores que você venha eliminar sem morrer. E na maioria dos casos não vai ter loja perto. Então você precisa utilizar o oportunista. Acelerando é outro perk fundamental, porque você dobra a sua duração de corrida tática. Muitas vezes você vai precisar dar no pé, vai precisar correr, seja pra uma fuga e poder recuperar sua saúde, ou seja pra ir de encontro aos jogadores. Então você precisa equipar o Acelerando. O reabastecer, que é uma vantagem que não é muito utilizada no Warzone, você vai precisar utilizar nesse caso aqui de gameplay. Porque você vai recarregar os seus equipamentos letais, granadas, ou granadas de concussão, granadas de flashbang, dependendo do seu estilo de gameplay e o que você escolha equipar no seu loadout. Então é muito importante, a cada 30 segundos ele recarrega esses itens. E por último e mais importante, o Alerta Vermelho. Eu já falei inúmeras vezes aqui no canal que o Alerta Vermelho é muito importante. Pra quem não sabe, o Alerta Vermelho joga um pulso amarelado nas extremidades da tela, indicando que alguém tá mirando em você. Em combinação com isso, você deve utilizar uma faca de combate. Como a gente não colocou massacre e não tem necessidade, você carregar duas armas. O seu foco aqui é desbloquear uma camuflagem específica para uma arma específica. Então na secundária, você vai colocar uma faca, pessoal. Por que você vai colocar essa faca aqui? Pela agilidade. Quando você for correr, for guivar, você vai utilizar justamente a faca de combate. Ela vai te dar mais mobilidade. Inclusive, é utilizada em campeonatos da CDL. O pessoal utiliza muito a faca pra poder chegar rápido a pontos específicos do mapa. Então você vai colocar a faca de combate como secundária. Aqui vai ser muito opcional, pessoal. O estimulante. Cara, você pode usar granada de luz, você pode utilizar granada de concussão ou granada de fumaça. Nem sempre a granada de concussão é uma boa. Aqui ela tá bem nerfada em relação ao Warzone 1. A Flash Bang, sem sombra de dúvidas, é a melhor granada. Eu estou utilizando o estimulante por quê? Porque o meu foco era ruxar, tretar. E o que o estimulante faz? Ele cauteriza os ferimentos de combate e reinicia a corrida tática. Ou seja, você vai reiniciar sua gameplay muito mais rápido. Você vai voltar pro combate muito mais rápido. Se você preferir utilizar uma granada de luz no local dele, pode utilizar. Mas eu utilizei o estimulante em várias ocasiões. Na granada letal, não utilize bomba de bunker. Não utilize mina, molotov. Eu recomendo ou fragmentação ou centex. Em muitos casos, você vai precisar suprimir o avanço do seu inimigo ou dos parceiros de alguém que foi abatido. Então você vai pegar e vai mandar muitas granadas. E isso vai ajudar na gameplay. Talvez você até faça kills com elas, mas não é o objetivo. Se o seu foco é desbloquear camuflagens, não precisa de esquadrão pra isso. E é até melhor. É muito importante frisar que eu sempre testo tudo antes de fazer um vídeo aqui pra vocês. Eu não falo da boca pra fora. Eu faço algo pra mim. E se eu ver que dá certo, eu trago o vídeo pra vocês. E isso dá muito trabalho. Então, por favor, clica no like que você vai estar me ajudando. E se você é novo por aqui, se inscreve. Já fica ligado nos próximos vídeos que eu vou trazer aqui pra você. Beleza, meu querido? Bora lá! Quando você inicia uma partida, com certeza, não pule rápido do avião. Espera o avião. Vai acompanhando a queda dos jogadores. Porque você vai ter uma noção onde está o maior fluxo de jogadores. Diferente do Warzone 1, onde você tinha uma Storjital e tinha muito jogador caindo. Aqui a gente não tem isso. E o mapa é muito maior. Alguns jogadores, inclusive eu, vão citar Monte Zaya. Vão citar Aeroporto. Mas nem sempre esses locais são os melhores. Mas não tem problema. Não esquenta com isso agora. De qualquer forma, sempre espere pra pular e observe o número de jogadores no avião. De várias partidas que eu fiz jogando o modo saque solo só pra eliminar jogadores, os melhores locais com mais movimentação foram o Hidroelétrica e a Cidade de Saíde. E justamente perto da Cidade de Saíde tem as caves, as cavernas. Então esses locais ali, praticamente eles estão bem interligados, né? São os melhores locais. Sempre tem muita confusão, muita treta rolando por ali. Em uma rara ocasião, também tinha treta ali na cidade moderna. Eu não recomendo muito porque os prédios são muito altos, os arranha-céus. Então você precisa pegar uma tirolesa pra subir, os caras descem, você vai atrás, vira aquela gambiarra. Eu não recomendo muito por causa da complexidade vertical de gameplay. No começo da partida pode parecer um pouco confuso e demora um pouco você pegar o feeling da onde tá rolando as tretas. Mas isso fica bem evidenciado quando os jogadores começam a farmar grana, quando os jogadores começam a concluir contratos. Logo vão ser marcados no mapa onde tem mais dinheiro, onde os jogadores com mais grana estão. E ali, meu querido, ali é o seu foco. Você tem que cair justamente nesses squads que estão farmando muita grana. Se você focar somente nisso, você não precisa de storage tal e nem nada do tipo. Porque um esquadrão sempre retornando no mesmo lugar é mais que o suficiente pra você. E isso soa até melhor que a storage tal, porque é algo mais tranquilo. É o ideal, você jogando contra um squad. Se você elimina um, elimina dois, um vai tá voltando, o outro não. Esse cenário é perfeito. Mas presta atenção, cara. Olha, isso aqui é uma dica de ouro. Foca em players que você observou que tem o mesmo nível que você, o nível inferior. Supondo que você caiu em um local onde o time estava marcado no mapa, como sendo o time com mais dinheiro. E você começa a morrer muito pra eles. Você percebe que o nível de gameplay deles é muito avançado. Cara, você vai ter que mudar a sua postura. Não adianta ficar cometendo a mesma cagada, morrendo várias e várias vezes. Isso não vai mudar nada. Isso não vai desbloquear a camuflagem. Então você giva dali e procura outro esquadrão com dinheiro. E veja se o nível deles é um pouco inferior a esse. Agora, meu amigo, se você encontrar uns carinhas que você considera ruim ou abaixo da média, ali você não pode largar o osso. Você tem que ficar com esses caras até o final da partida. Eu te garanto que isso vai aumentar o número de kills drasticamente. Seguindo essas dicas, você vai liberar a maioria das camuflagens facilmente. Porque a maioria das camuflagens é de número de kills, como eu citei. Agora, as camuflagens de baixa dupla, baixa sem morrer, é um pouquinho mais complicado. Não tem como você fazer isso sem você ter um pouco de feeling de gameplay ou sem você encontrar uns jogadores muito, muito, muito abaixo da média. Para pegar uma baixa dupla, por exemplo, eu te dou uma dica. Quando você mata um jogador, deixa ele no chão rastejando. Não finaliza ele. Isso meio que dá um tempo adicional de baixa dupla. Não é que nem no multiplayer que tem que ser uma baixa dupla muito rápido. Então, você deixa aquele jogador ali rastejando no chão. Ele vai passar a cal para o amigo dele. Quando o amigo dele vier, você mata ele e você farma uma baixa dupla. Eu te garanto, se você seguir essas dicas, a probabilidade de você liberar as camuflagens é bem positiva.